Galera, mais informações estão surgindo em relação a Assassin's Creed Codinome Red. Sendo verdade ou não, obviamente a gente vai estar trazendo para que vocês possam ver, colocar na mesa e debater se faz sentido, se não faz sentido. A gente sabe que desde sempre, né, que quando o assunto é Assassin's Creed, antes mesmo das informações oficiais, muita coisa vaza, muita coisa vem à tona. Às vezes até gameplays, né, footage de gameplays, gravações e tal, acabam surgindo e a gente vê os jogos antes mesmo da Ubisoft mostrar. Dessa vez, aparentemente não é diferente com o próximo grande jogo da franquia chegando agora nesse ano de 2024, ao que tudo indica, e surgiram algumas coisas. Foi mostrado lá na página de rumores e vazamentos no Reddit e eu estou vendo, na verdade eu vi ontem, né, muita gente comentar sobre isso e claro que eu estaria trazendo aqui para vocês também, né. Galera, ao que parece, tá, ao que parece nesse rumor barra vazamento, a pessoa que digitou, que escreveu e que agora está todo mundo compartilhando, né, conta algo, primeiramente, algo que a gente já imaginava, pelo menos eu já tinha certeza que isso aí ia acontecer e se realmente for verdade, não vai ser uma grande novidade, né. O jogo, ele vai abordar muito do folclore japonês, o que eu acredito que, ok, né, não teria como não abordar. A Ubisoft, ela adora fazer esse tipo de coisa, principalmente nos últimos jogos da franquia, eles abordaram muita mitologia, mas eu não gosto disso, né. Eu, particularmente, eu odeio isso porque, não porque não é legal, é muito legal. Eu adoro esse lance de Hokkaido, gosto muito, né, dragão, sei lá, dragão é chinês, enfim. Enfim, mas a Ubisoft, geralmente, ela mela o pé, ela não sabe dosar. A gente viu isso em Valhalla, em Odyssey, que os caras acabam, muitas das vezes, dando mais valor para esse tipo de coisa do que na história bem contada, numa lore bacana, enfim, né. E nesse vazamento, eu falo o seguinte, ó, tô lendo aqui, depois eu vou mostrar certinho para vocês. Quer saber? Vou mostrar agora, mano. Vamos lá, deixa eu colocar aqui, ó. Tá aqui. O jogo vai incluir o folclore japonês e mitologia, né, algumas histórias sobre fantasmas, demônios e yokai. Eu não me importo, sinceramente, eu não me importo, desde que fosse feito do jeito que Ghost of Tsushima... Cara, Ghost of Tsushima deu uma aula quanto a separar elementos históricos de folclore, né, de mitologia. Sempre vou usar ele como exemplo, sempre. Porque, pra mim, ele foi o jogo que mais fez bem isso aí. Quem quer um jogo pé no chão vai jogar a história base, a história do Jin Sakai e tal. Você gosta de um lance mais mitológico, demônio, yokai, pá. Tem um modo chamado Lendas, que é completamente separado do lance todo. Nem é com o protagonista do jogo. Você cria seu personagem, enfim, né. Se eles fizessem isso em Codenome Red, eu ia ovacionar. Mas eu tenho certeza que não vai ser assim. Eles vão meter no meio da história. E a justificativa sempre vai ser aquilo que a gente já sabe, né. São os Isos. Bom, depois foi dito que o jogo vai mostrar a personagem feminina buscando vingança após a morte do seu pai. Já vazou algo sobre isso. A gente já falou aqui no canal que é algo relacionado a Oda Nobunaga, né. Que vai, de alguma forma, destruir o lugar onde essa menina mora, matar o seu pai. E aí ela vai sair em busca de vingança. A gente sabe que junto do Oda Nobunaga, provavelmente, vai estar lá o personagem samurai, que é o Yasuke. Talvez, né. A gente ainda não tem conformação disso. E, em algum momento, esses dois vão se trombar, vai tretar. E, no fim, ambos vão se unir aí pra lutar em favor de algo incomum. Enfim. Depois, fala que a história vai ser dividida. Isso aqui é completamente novo. A gente não sabia sobre isso. A história vai ser dividida em duas partes. 60% no personagem masculino. E 40% focado no personagem feminino. Eu vejo que vai ser bem aquela pegada mesmo de Assassin's Creed Syndicate, se isso aqui for verdade, né. A gente ainda não sabe como que a Ubisoft vai, de fato, fazer toda essa questão. Mas, se realmente os rumores forem verdadeiros, não vai ter escolha de sexo. Nós vamos jogar com os dois personagens, né. O samurai negro e também a japonesa, né. A Kukunoichi, sei lá, ninja japonesa. Só que agora a gente tem essa informação de que 60% do tempo vai focar na história do cara e 40% vai focar na história da mina, né. Depois, galera, pra finalizar, é dito aqui que a Ubisoft vai lançar uma DLC do jogo em 2025. O que não é espanto pra ninguém, porque um jogo que, teoricamente, segundo os rumores, pretende ter uma vida útil. Até mesmo maior que Assassin's Creed Valhalla, que teve dois anos e meio, hein, mais ou menos. Então, claro, teremos DLCs e muitas ainda, né. Só que aqui ele diz que essa DLC, provavelmente a primeira DLC que chegar em 2025, ela vai ter como foco a personagem feminina. Então, o que a gente não jogou com ela, né, na história base, já que 60% da história vai ser focada no samurai, nós seremos compensados jogando com ela na DLC, já que o foco vai ser ela. Não sabemos se vai ser uma história que vai continuar com os acontecimentos do jogo base ou se vai contar algo antes das histórias que nós vamos vivenciar no jogo base, na história base. Mas, se for verdade o que eles estão dizendo aqui, é que essa primeira DLC vai ser focada nessa personagem, tá. Minhas opiniões, de tudo que foi mostrado aqui, a única coisa que realmente eu não me sinto confortável é o lance da mitologia, que realmente isso não me agrada em Assassin's Creed. Tudo é usado como justificativos ISOs e eu acho que aqui vão melar o pé de novo. A gente vai ter hora do game. Mano, eu tenho certeza, espero calar minha boca e vir aqui me retratar, mas eu tenho certeza que esse jogo, em diversas partes, a gente vai se sentir jogando Nioh, batendo nos demônios tudo, né. Bom, a fonte... Aqui eu tô mostrando a fonte do Léviê, né. O Léviê, a gente sempre falou sobre ele aqui. É um Twitter... um X, né. Focadaço em Assassin's Creed, exclusivo de Assassin's Creed. Ele traz um monte de coisa aqui e tal. Só que a fonte original é essa publicação aqui, ó. Que nem eu falei pra vocês, né. Ela é uma publicação lá do... do Reddit, né. Dessa página aqui, Game Leaks and Rumors. Rumors, sei lá como é que fala. E, claro, a gente tem que levar isso como rumor mesmo, porque qualquer um que tem conta lá pode ir lá e escrever qualquer besteira, entendeu? A única coisa que me deixa assim é porque com Assassin's Creed, cara, tudo que essa galera foi lá e digitou, por mais idiota e besteira que você olhasse e falasse, ah, isso aí não... acabava se tornando realidade. Claro, bastante coisa também era zoeira, né, mas a maioria eram coisas reais. Então, a galera já tá começando a publicar isso aqui em tudo quanto é lugar. Os insiders estão começando a falar sobre isso também. Caras, eu acho que o caminho é esse, tá? Comenta aí o que você acha. Se te agrada toda essa questão, né, o tempo de game de cada personagem, sobre a DLC da personagem feminina, sobre esse lance aí dos demônios, fantasmas e yokai. É, eu quero saber a sua opinião. Repito, de tudo que eu vi, a única coisa que eu fico meio assim, é sobre a mitologia desacerbada que a Ubisoft não sabe dosar. Espero que aqui eles saibam ou façam um modo diferente, mas eu acho que não vai ser assim. Bom, é isso. Vou ficando por aqui. Um beijo pra vocês. Até a próxima. Tudo que for saindo, eu vou falando. Valeu! E aí 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 E aí